Foi um fim de semana de glória para Fernando Pimenta e para a canoagem nacional. O atleta do Clube Náutico de Ponte Lima sagrou-se campeão do mundo de K1 5 mil metros nos mundiais de canoagem que se realizaram na República Checa. O primeiro lugar não fugiu a Pimenta, que já no sábado tinha alcançado uma medalha de prata. Acompanhado pelo seu treinador, Helio Lucas, o atleta foi recebido por centenas de pessoas em Ponte de Lima. Isto é, para mim, como um sonho. Há isto que ainda não consegui aterrar, chegar a mim próprio, porque foi tudo muito rápido estes últimos dois dias. Parece que o tempo passa a voar e felizmente foi muito bom. É um fim de semana que nunca mais vamos esquecer. É um fim de semana super produtivo em que, sem dúvida, subimos um pouco a fastidia daquilo que os resultados tínhamos vindo a conquistar. Conseguimos superiorizar o resultado que nós tínhamos, que já era o melhor da canoagem portuguesa. E agora, com estes dois títulos inéditos, sem dúvida que agora o caminho, já sabíamos o caminho que tínhamos que traçar e o que tínhamos que fazer agora é continuar o caminho. É assim, nós nas previsões, nós tivemos que participar, o objetivo é ganhar medalhas. Ou melhor, eu não digo que é ganhar medalhas, é fazer o melhor resultado possível. E é lógico que nós, nos nossos melhores sonhos, como a Fernanda disse, trabalhámos e trabalhámos bastante para poder conquistar as medalhas. E quando lá chegámos e começaram a decorrer as provas, vimos que era possível. Era possível nos mil metros e nos cinco mil metros sabíamos que se ele tivesse uma prova inteligente que podíamos lá chegar. E eu posso dizer que, em termos de tática, foi a melhor prova da Fernanda até hoje. O município homenageou o atleta e o seu treinador, não só por esta conquista, mas pelo desempenho ao longo dos anos. A nossa obrigação, no fundo, é procurar-nos homenagear aqueles que representam e levam bem alto o nome de Ponte Lima e de Portugal. Obviamente que quer o professor Helo Lucas, quer o Fernando Pimenta, são já hoje duas referências nacionais e internacionais no desporto, nomeadamente na canoagem. É para nós, com uma grande emoção e uma honra, podê-los receber no Salão Nobre dos Passos do Conselho. É, no fundo, também fazer aquilo que, provavelmente, todos os limianos gostariam de fazer, que era recebê-los em suas casas. Isso, obviamente, não é possível e, portanto, o Salão Nobre é exatamente para isso, para poder, no fundo, homenagear aqueles que fazem já parte da história de Ponte Lima. Fernando Pimenta é o mais medalhado da canoagem portuguesa. O atleta tem agora umas semanas de descanso e depois inicia a preparação para a próxima época.